Léo, bom dia. O que você falasse inicialmente sobre esses dias, o que você viveu, os dias subsequentes à derrota lá no horizonte, lá no horizonte. A gente viu muitas reuniões na sexta-feira com o grupo, com o jogador em especial, com a missão técnica e tudo. Qual o ambiente, de que maneira o Botafogo está indo para essa decisão contra o São Caetano para, enfim, tentar deixar a zona de rebaixamento, pelo menos, a lanterna da competição? Bom, bom dia a todos. Bom, quando os resultados não vêm, você tem que estar buscando, tentando entender os motivos. Claro que o futebol é um esporte que, às vezes, de repente, a gente tem um exemplo na rodada, no final de semana, que foi uma surpresa para todo mundo, a vitória do Ituano em cima do Santos. O futebol, ele tem dessas coisas. Mas é claro que a gente, quatro jogos sem vitória, a gente tem que estar buscando os motivos. O que a gente mais teve nessa semana foi uma união de forças. Eu posso classificar, sim. A diretoria nos passou confiança, nós procuramos passar isso para os atletas e os atletas também a gente percebe uma certa indignação deles também com a campanha e a gente querer dar uma resposta o quanto antes. E também aproveitamos ao longo da semana para cobrar, para apoiar, mas acima de tudo, para treinar. O que a gente mais precisa nesse momento é aproveitar. A gente teve quatro dias de intervalo de jogo, então procuramos treinar bastante para aprimorar aquilo que a gente está tendo mais dificuldade, principalmente na fase ofensiva, de organizar um pouco mais a equipe ofensivamente. Então foram quatro dias muito intensos para fazer uma boa preparação, tanto no aspecto tático quanto no aspecto psicológico, para a gente fazer um jogo forte contra o São Caetano. O Leão, agora é hora de fazer contas, imagino. Talvez não nesse momento por contas para classificação, mas contas para fugir do rebaixamento. São mais oito jogos, quatro em casa e quatro fora. Você já pensa em uma população mínima para fugir de rebaixamento? Como é que está essa pessoa na tua cabeça? Bom, com toda sinceridade, nesse momento a nossa conta é tentar vencer, de qualquer forma, a equipe de São Caetano. A gente precisa primeiro fazer essa primeira vitória, porque mais do que qualquer situação de competição, de pontuação, a gente precisa trazer um ambiente positivo, trazer um ambiente de vitória para que a equipe, eu acredito muito que essa equipe vai deslanchar. Então a gente precisa fazer um resultado positivo. E vai ser jogo a jogo. São oito decisões que o Botafogo tem pela frente. Nós temos que fazer de cada jogo uma verdadeira final, um espírito muito elevado, muita concentração, muita entrega, para que a gente possa ir fazendo os resultados. Léo, agora chegando o Felipe Saraiva, também o Roger, zagueiro, que vem do América Mineiro, ano passado estava no CSA. O que você pretende com esses atletas? Algum deles já estará disponível para o jogo de amanhã contra o São Caetano. E o que você mais precisa para encaixar nesse time do Botafogo? Bom, o Roger chegou hoje, não tem condições para o jogo, do ponto de vista de inscrição, né? E também, no aspecto físico, a gente não sabe como que ele está. O Felipe Saraiva chegou muito bem, estava fazendo a pré-temporada toda com a ponte, está indo para o jogo. Um jogador que você apresentou muito bem, uma característica que a gente estava buscando e precisando no elenco, ter mais um atacante de lado, um atacante que tem drible, que tem finalização. Eu acho que é um jogador que vai agregar muito para a gente. Além também de reforços dentro do próprio elenco, né? A gente aproveitou aí o Renan Oliveira, que ficou de fora da última partida, para fazer um trabalho físico mais forte com ele, se condicionou. O próprio Bruno Moraes também, a gente fez uns trabalhos especiais com ele aí. É um jogador também que a gente acredita que vai ter uma performance melhor no jogo. Temos o Nadson, ganhamos a opção do Nadson também para a partida. Então, penso eu que as posições, assim, o setor da equipe, que a gente mais precisava, que a gente mais precisava, que é o setor ofensivo, a gente passa a ter peças agora interessantes à disposição. Léo, falando também sobre o Felipe Sarai e o Roger, são contratações, o Botafogo deixou algumas vagas para o andamento da competição para tentar trazer alguém para fechar esse elenco, para melhorar a qualidade. Esses dois jogadores, eles vinham treinando, tem essa preparação tanto o América com o Roger e o Felipe na Ponte Preta, mas eles não jogaram ainda esse ano. Essa falta de ritmo de jogo pode atrapalhar esse comecinho, porque o momento do setor já não vai ter paciência e espera que o jogador chegue para resolver. Com todo esse cenário, essa falta de ritmo, pode atrapalhar esse comecinho dos dois no Botafogo? Não, não é o ideal. Um exemplo claro é o do Elton Bruno, que teve uma lesão, a gente tentou antecipar a volta dele por ser um jogador de muita qualidade e acabou no treino sentindo novamente. Então, infelizmente, não é o ideal. Hoje é dia 4 de fevereiro, praticamente com 90% do grupo, hoje completa um mês. Então, é sempre muito complicado, né? A Copa América acabou tendo que antecipar muito o campeonato. Não é desculpa, é fato que também está acontecendo com várias outras equipes, mas nós e o São Bento, que fez uma mudança muito grande, contratou muitos jogadores, são as equipes que vêm sofrendo um pouco mais. Porém, eu acredito que a gente já chega para esse jogo amanhã mais encorpado, no aspecto físico, principalmente. E esses jogadores são os jogadores mais jovens também, né? Tanto o Felipe Sarai, quanto o Roger. Então, isso facilita. Quando você pega um jogador mais experiente, mais veterano, leva um pouquinho mais de tempo para entrar em forma. Agora, eu estou falando de jogador de 21 e outro de 24 anos. Eu acho que não vai ter dificuldade para entrar em forma, não. E nesse momento, eles também já vieram sabendo disso. Ainda temos mais aí umas, duas vagas. Vamos ver se consegue, né? Aquele jogador que a gente fala que chega e dá a camisa para ele. Mas é realmente difícil nesse momento. O Botafogo fez mais de 20 contratações aí. Então, é sempre muito complicado. Ô Leo, qual que é o teu raio-x das dificuldades do time? Eu lembro que no final do ano passado, você demonstrava uma preocupação em relação a esse retrabalho ou a esse novo trabalho, para que houve uma montagem de um elenco novo, praticamente. O teu raio-x começa por aí? Então, nesse momento, principalmente com os resultados adversos, qualquer coisa que o treinador fala pode, digamos assim, levantar a questão de como desculpa. Mas a grande verdade é que, assim, é um time totalmente novo. Nós temos no elenco hoje apenas três atletas que disputaram a última competição da temporada passada. Então, no elenco de 26, tem 23 atletas novos em relação à última competição. Então, eu acredito que essa equipe, é claro que a gente precisa dessa resposta um ano antes, porque o campeonato é complicado. O campeonato é muito curto, o campeonato paulista. Ele é muito traiçoeiro. Mas nós temos um bom elenco. Nós temos um bom elenco. Ah, falta uma ou duas peças para encorpar mais? Falta. Mas o Botafogo tem um bom elenco. Esse elenco ganhando ritmo de jogo, melhorando no aspecto físico e tendo mais tempo de trabalho e de entrosamento, eu não tenho dúvida que esse time vai dar uma resposta positiva. Não tenho a menor dúvida em relação a isso. Agora, só que é uma luta ingrata, né? Uma luta contra o tempo. Mas a gente tentou mobilizar ao máximo os jogadores, trabalhar ao máximo, para a gente chegar amanhã contra o São Caetano e respeitando, claro, o adversário. Do outro lado, também tem um bom profissional que é optado, tem bons jogadores, jogadores de experiência. Mas que a gente possa chegar amanhã e conseguir nos impor para a gente conseguir fazer o resultado positivo. Ô, Léo, na sexta-feira nós entrevistamos o presidente Jéssico aqui mesmo nessa sala e ele deu a você total crédito para uma continuidade. A gente sabe que é a pessoa muito forte para o resultado. Como é que você está, Léo, para o jogo de amanhã, em relação a uma vitória ou um resultado que não seja uma vitória? Como é que está em relação a você, a sua confiança e em relação ao respaldo que o diretoriente deu? Cara, eu estou, assim, quase 20 anos como profissional de futebol, há 10 anos que eu sou treinador profissional. A primeira vem a última vez que eu passo por uma situação dessa. Sempre procurei cumprir meus contratos até o fim. Consegui fazer o estadual, é sempre uma competição tiro curto, muito complicada, mas consegui fazer dois estaduais completos pelo Tupi, no Campeonato Mineiro. Fiz dois campeonatos estaduais no Rio, completos pelo Nova Iguaçu. Fiz dois campeonatos estaduais completos em Minas, pela Caldense. E dentro dessas, eu estou citando essas seis competições, o valor do ano também completo, lá com o CLB, a gente sempre, dentro da competição, você passa por bons e maus momentos. Seria maravilhoso a gente viver só maus momentos dentro da competição, mas a gente pega gigantes aí, o próprio Corinthians, teve dificuldade, venceu o último jogo, venceu o clássico. Então, assim, é algo que não é novo para mim. A gente fica chateado, a gente fica apreensivo, porque a gente sabe que os resultados têm de vir, mas, acima de tudo, eu não posso agir com emoção, eu tenho que agir com a razão. O comandante aqui sou eu. Se eu passar fraqueza para os jogadores, vou passar desespero para os jogadores, a equipe entra amanhã totalmente abatida, derrotada. Então, aqui, na minha parte, o que teve é personalidade, passar firmeza para os jogadores, passar qualidade de trabalho para os jogadores, para que a gente faça um jogo forte amanhã. Eu penso que não pode ser nada muito diferente disso. Léo, o que você falasse inicialmente sobre esse treino de hoje, né? Nós tivemos a primeira parte da atividade fechada, o que você trabalhou nesse momento fechado, formar jogadas ensaiadas, e se o time já está definido, a gente percebeu como os jogadores não participaram totalmente com as reservas, se o time já está definido para amanhã, com o Renan Oliveira, com o Bruno Moraes, com o Paulo Felipe Sarayla, já está tudo definido em relação à equipe? Bom, a gente aproveitou a atividade de hoje, justamente para trabalhar algumas situações, principalmente no aspecto de movimentação, que a gente pode alternar um pouco em relação às partidas anteriores, para tentar criar um fato novo, também situação de bola parada, principalmente a bola parada ofensiva, a gente também aproveitou para trabalhar um pouco, e assim, a base em relação à última partida vai ser mantida aí, mais ou menos 7 a 8 jogadores, só que a gente precisa do resultado. Então, para amanhã, a campo é uma equipe bastante ofensiva, e espero que o torcedor também que comparecer aqui amanhã, seja o nosso 12º jogador aí, o nosso centroavante, possa incentivar a equipe durante os 90 minutos, que vai ser um jogo nervoso, o adversário também se encontra numa situação complicada na tabela, mas, como eu falei no início da entrevista aqui, o Botafogo uniu forças, diretoria, comissão técnica, jogadores, e a gente entende que o torcedor está chateado, mas a gente espera que o torcedor também possa se unir com a gente aí, para a gente fazer um, criar um universo positivo aqui, fazer uma sinergia bacana aí, para a gente conseguir a vitória. Você disse aí que o São Caetano também não faz uma boa campanha, o Botafogo vencendo esse adversário, ultrapassará, ultrapassará também o São Bento, hoje a gente se encontra na zona de rebaixamento, aí eu acredito que o caminho do Botafogo estará um pouco mais fácil daí para diante, é isso que você espera, pegando um adversário também difícil mesmo, não esteja com um pouco bem pontuado, o que você poderia falar mais sobre o São Caetano também? O São Caetano é uma equipe que passou, assim como o Botafogo e o São Bento, passou por uma transformação muito grande de elenco também, é uma equipe que tem um bom treinador, treinador experiente, que é um pintado, bastante experimentado, tem jogadores assim com uma rodagem muito boa, no caso do Wesley, Rafael Marques, são jogadores assim, o Vinícius Kias, que o ano passado já tinha jogado o Estadual, o próprio zagueiro também, o Marques, e também com alguns jogadores jovens de bom potencial, então a gente sabe que vai pegar também um adversário do outro lado, que não se encontra em uma posição muito boa na tabela, assim como a gente, mas que tem bom trabalho, tem bons jogadores, então nós vamos ter que fazer um jogo muito forte, muito organizado, para a gente conseguir a vitória, e a gente conseguir na vitória, só de você, caso ela aconteça, você sair, não conseguir sair da zona do rebaixamento, já eleva a confiança do elenco, e aí a gente espera que a gente possa fazer uma outra competição, a partir do dia domingo que vem. Léo, por favor, a respeito do Denilson e do Narsson, eles treinaram normalmente esses últimos dias, você pretende utilizá-los, ou contar com eles no jogo com o São Caetano, já foi estipulado, o Denilson pode em tantos minutos, o Narsson a mesma coisa, e um pouquinho mais sobre o Wellington Bruno, fica uma frustração por não poder usar o Wellington, talvez da maneira como você queria, ele se machucou, uma outra lesão agora diferente, da contusão que a gente teve anteriormente, sobre esses dois jogadores, e a situação do Wellington Bruno também. Bom, o Narsson e o Denilson vão para o jogo, a gente vai definir se vai iniciar, se vai entrar no decorrer do jogo, mas estão hábitos, a gente fez um trabalho bacana com os pessoal da preparação física, da fisiologia, da fisioterapia, conseguimos recuperar um grande jogador, talvez uma das principais contratações do Botafogo, e a gente já passa, o jogador estava jogando Série A aí, dois anos seguidos, então a gente passa contato com ele, e eu não tenho dúvida que é um jogador que vai agregar muito para a gente aí, eu sou até suspeito, que é um jogador que trabalhou, fez duas campanhas maravilhosas comigo, quando a gente conseguiu levar a Caldense para o final do Campeonato Mineiro, depois quase subimos o Sampaio da B para a A, ele sendo uma das principais peças, e é um jogador que, como eu falo, é um reforço dentro do elenco, que a gente ganha, o Denilson também é um jogador de muita experiência, estava fazendo uma pré-temporada interessante, infelizmente ele sonhou logo na véspera da estreia, mas agora também está apto, o Elton Bruno é uma pena, mas vamos ver, vai fazer um exame hoje de imagem, vai saber a gravidade da lesão, espero que não seja nada muito tão grave, vai ter que fazer a retomada, infelizmente são lesões de início de temporada, que acontece com vários jogadores, com vários clubes, mas agora não adianta ficar lamentado, agora a gente tem que dar força para aqueles que vão entrar, para que eles possam render o máximo possível, para o Botafogo conseguir a primeira vitória. Para fechar a última da minha parte, esse momento é o momento de maior pressão, você está vivendo na sua carreira como técnico, o que você tem sentido aí, o que você tem feito na verdade, para tentar superar esse momento, como é que você está em visto, essa situação, essa pressão toda que existe, para que o Botafogo conquiste a primeira vitória? A sequência do futebol brasileiro é muito equilibrada, você ficar quatro jogos sem vitória, isso aí acontece muitas vezes em várias competições, o problema é que é o campeonato paulista, que ele tira o corpo, o Sampaio Correia chega a ficar seis jogos sem vencer, e depois a gente fez uma retomada lá, e quase subiu o time para a Série A, em Nova Iguaçu também, teve um ano que a gente foi campeão do interior, ganhamos a Copa Rio no segundo semestre, e no outro estadual ficamos também em cinco jogos sem vencer, e depois tinha que ganhar do Vasco de qualquer maneira, e conseguimos ganhar do Vasco, isso é um bom time do rebaixamento, isso aí é algo que a gente, como treinador, ainda bem que aconteceu poucas vezes, são dez anos seguidos, disputando o estadual, aconteceram aí duas, duas, três vezes que eu me lembro, mas é claro que a gente não quer passar por isso, a gente trabalha para não passar por isso, mas entende que em algum momento vai passar, então como eu sempre tenho batido, eu tenho que manter o foco, a concentração, mostrar firmeza para os jogadores, trabalhar acima de tudo, para a gente reverter o quadro, e eu estou bastante confiante, bastante convicto, que a gente vai reverter isso a partir de amanhã, com todo respeito ao adversário.